anúncios no uol cliques eu vou gravar agora uma sequência de três aulas essas três aulas são para o curso md marketing digital essencial eu vou dar uma uma sequência de dicas aqui para quem quer fugir do padrão aquela caixinha google facebook facebook google então é tentar abrir mais seus olhos e ver que tem outra opção que tem água fora desse oceano e chamado google facebook primeira aula vai ser sobre o uol cliques depois como fazer anúncio no yahoo que é o yahoo gemini e para finalizar o terra que é o terra é de estatão sem muita enrolação vamos começar com o uol cliques você vai acessar esse endereço aqui o cliques ponto uol ponto com ponto br você vai alugar nessa vai criar sua conta é só até te mostrar como é que você vai ver isso que eu já estou logado deixa eu abrir em tela anônima para você ver o que que a telha que você até nem que você vai encontrar essa aqui ó essa teria que você vai encontrar só clicar aqui em comércio anunciar tá ele deve pedir aí um e mail uma senha tá muito simples eu não vou fazer de novo porque eu já tenho aqui o email confirma senha confirma senha nome completo sexo data de nascimento cpf telefone prontinho tá só faz isso mais nada e loga tá aí vai você vai no seu email confirma que que você fez a fez a conta e aí vem aqui no mesmo endereço e clica em entrar tá clica entrar e bota lá os seus dados de acesso você vai parar nessa tela aqui é então vamos lá eu não lembrando isso que não é um curso completo de geração de tráfego pago tá isso aqui é uma aula que faz parte do marketing digital essencial eu tô te dando alternativas para uma coisa bem ampassam bem essencial para que você destrair o seu projeto para que você consiga fazer no mínimo um anúncio digamos fora da caixa tá fora de google fora de facebook e dessas coisinhas mais padrão que tem no mercado é bom eu essa conta é nova tá novinha não tem muito muito tempo não e esse é o painel que você vai encontrar tá como é que você vai atuar aqui o que que você tem que fazer primeiro você pode investir tá se eu não me engano o aporte mínimo no uol eu acho que são 100 reais pelo menos era até certo pouco tempo até certo tempo atrás investimento manual para adicionar contínuo se deixou deixa eu tentar 10 aqui para ele deixa ver se ele vai aceitar deve ser via boleto bancário não sei se vai aceitar cartão a também não foi que eu falha o valor mínimo é de 100 reais tá bom eu vou pegar vou botar aqui sem reais é isso que você vai fazer o me se você quiser fazer anúncio no uol você tem que ter uma carga um crédito lá tá e o mínimo que ele vai aceitar essa em reais ponto se não se você não tiver disposto a isso talvez o ou não seja para você a melhor opção adicione crédito adicionar crédito ele deve gerar um boleto tá eu vou gerar um boleto aqui até aceito o cartão de crédito ó até aceitou eu tenho três cartões setados aqui a máquina já já até reconheceu vou fazer o seguinte eu vou assim eu sempre prefiro é na prática boleto porque o controle fica melhor tá o controle financeiro eu vou fazer o seguinte eu vou gerar um boleto e vou gerar esse boleto vou clicar aqui para gerar o boleto coloquei em boleto clique em gerar gerar boleto ou copie o código de barra eu vou escolher o banco itaú que é o banco que eu pago ok opa peraí ele foi pra ele foi pra débito direto peraí gerar boleto a tá aqui é pague pelo seu internet bem que não é se preferir imprima ou baixo boleto enfim vou clicar aqui em prima aqui vou salvar com pdf mesmo salvar boleto paga seguro ou vou salvar lá na minha área de trabalho salvar posso fechar aqui e vou lá ver vou abrir o pdf e prontinho voar lá o boleto tá tá pago aí tá lembrando que prazo de compensação bancária de 24 né 48 horas aquele prazo padrão de todo qualquer boleto tá então eu vou ter que injetar esse valor aqui para começar a fazer a rodar o anúncio tá bom mas vamos agora fazer o seguinte lembrando que é o ao cliques uma solução da paga e seguro tá bom deixa eu voltar aqui para a página inicial opa já até voltou a minha conta o painel de controle tá dos anúncios tá demorando um pouquinho beleza então eu já fiz o meu aporte né aporte inicial que foi 100 reais eu ainda vou pagar o boleto ainda agora que que eu faço agora posso criar uma uma campanha ela você pode criar campanha sem nem ter saldo na conta pode pode sim o anúncio só não só não vai rodar pelo menos no google é assim que funciona se não deixar aqui pra mim vai ser novidade clique em criar campanha e você pensa no que que você quer anunciar tá eu vou pensar numa coisa assim mais 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 óbvia para esse curso aqui você pode anunciar qualquer coisa tá um sorvete uma pizzaria uma passagem aérea um micro um microondas um celular um sapato um curso uma consultoria um consultório médico psicologia dentista não importa tá não importa bom título da campanha eu vou anunciar um curso tá um curso que eu tenho aliás eu vou anunciar esse curso que o marketing digital é essencial aprenda o essencial em marketing digital opa não deixou tem um limite de 25 caracteres bom fazer o seguinte a prenda marketing digital bom beleza foi tá você pode pensar em diversos títulos então o nome é técnico para um título é a red line h e d a h e a d l i n e red line tá tecnicamente o nome correto é esse período de veiculação ele tá ele ele tá me perguntando por quanto tempo por quanto tempo você quer veicular seu anúncio hoje dia 27 de janeiro eu vou marcar para começar em fevereiro dia 1 e vai terminar em fevereiro o dia vou botar uma semana tá dia 7 eu vou deixar uma semana de anúncio corrente aí valor por dia não minto vou fazer o seguinte eu vou botar fevereiro dia 10 tá esse mesmo 1 2 3 4 vou botar dia 10 por que lembra que eu fiz um aporte de 100 reais eu vou botar aqui ó 10 reais por dia tá desde por dia 10 vezes 10 mas assim ok a beleza prosseguir ainda tem algum aqui ó ainda tem coisa para ser feita ainda agora é grupo de anúncio depois anúncio depois segmentação depois só que acaba bom título título do grupo de anúncio é a mesma assim deve ser a mesma regra lá do do google adwords tá se você já viu as aulas daqui do curso de google adwords o conceito é exatamente igual tanto que lá eu uso ga01 tá sei que não vai fazer muita diferença não ga01 eu vou até botar sobre o que o que esse grupo de anúncios aqui ele vai anunciar vai ser o curso mde tá no meu caso você o curso mde é o curso de marketing digital essencial o curso marketing digital essencial prosseguir agora ele pede o título do meu anúncio tá título resumão título duas linhas de descrição é exatamente igual o google adwords tá e a url de exibição e a url de destino tá vendo é exatamente igual você viu lá no o google adwords não tem muita diferença aqui não tá título do anúncio vou botar de novo o seguinte vou tentar mudar marketing digital e sem se nossa não não aceitou tá eu vou tentar abreviar isso aqui eu não sei se ele vai aceitar essa abreviatura mas de mkt tá não sei dá pra entender que a marketing digital lógico tá linha 1 lembra que você tem 35 caracteres aqui com mais 35 que você vai ter que botar é linha 1 e linha 2 e respeitando esse limite de 35 caracteres curso é um curso caramba lá em opa tá difícil sem sair online aí online é com mais de é deve dar umas 70 75 bota mais de 70 a aulas tá aí posso voltar aqui um ponto final se quiser a aqui ó ainda me sobrou o carácter sobrou poderia botar mais um 34 de 35 curso online com mais de 70 aulas aprenda veja todo o não sei se ele vai aceitar isso aqui também ó tudo em caixa alta tá eu não vou cara eu acho que ele não vai aceitar tá se ele seguir a regra do google adwords ele não vai aceitar isso aqui não tá então aprenda o essencial para vai caramba comer tá difícil com o dedo hoje começar aprenda o essencial esse ponto de exclamação aqui também eu poderia botar mas costuma ser rejeitado assim se puser dois é aqui ó deixa eu só fazer uma simulação dois tá vendo é pedir para bloquear na hora não vai aceitar tá pelo menos o google é 12 não aceita tá eu vou botar ponto finalmente eu vou manter o o padrão tá eu vou eu vou botar exclamação o meu medo ele ele cheia com isso aqui tá ele tem um 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 pouquinho desse assim dessas frescuras aí tá vamos lá ele tá pedindo uma url de visualização eu vou botar o seguinte eu vou copiar a url do meu site tá perdão o rl de exibição que o anúncio você vai ver aqui ó eu tô fazendo ponto com tá beleza mas é ponto com outro br é o rl de exibição exibição eu posso até botar aqui a um barra não sei se vai cabelar eu não vi porque o nome é grande marketing de uma cabelo acabou só 35 caracteres deixa eu botar marketing marketing tá fazendo o seguinte vou botar mkt digital gente não tem jeito você você vai ter que testando tá a url de destino é mesmo de exibição não a url de exibição era nem existe tá ela pode não não existir quer ver ó eu vou acessar aqui essa url hoje prova que ela não existe eu não criei essa página no meu no meu site aqui ó já deu a página não 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 encontrada tá vamos voltar lá a url de destino essa sim tem que existir porque o google perdão aqui no caso a uol ela vai conferir tá então essa 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 página na verdade não tá a pronta ainda tá essa página de destino tá deveria tá pronta seria além de impede a página para onde você vai onde você vai colocar o vídeo de exibição do do de exibição de explicação do produto onde vai ser botão onde vai ter botão de compra onde vai ter o cronograma do curso ou do produto tá é conteúdo do do produto vantagem benefício enfim é a página que vai descrever aquilo que você vai vender seja aquilo um produto seja aquilo serviço ponto em geral é isso bom como não tem eu vou deixar a página inicial mesmo nós precisamos eu não vou é botar para rodar eu não vou deixar eu rodar enquanto a página de destino não esteja é corretamente aqui não não esteja certinho tá tá pedindo uma imagem que essa imagem opcional bom eu vou inserir eu tenho algumas imagens aqui de marketing digital nem se aonde que vai colocar essa imagem vou ver tá dados materiais material de trabalho e imagem imagem para artigo e mail marketing deixa eu tentar geral alguma imagem que lembre marketing digital né eu pego essa aqui ó amarelinha que você vai aceitar também opa já vi uma coisa ali ó eu acho que ele pediu 110 por 80 se eu pusesse uma imagem como com dimensão menor do que 110 de largura por 80 pixels de altura ele não ia aceitar como eu pus a maior o que ele fez ele automaticamente redimensionou ok o nome da imagem para identificar na sua biblioteca não sei lá vou botar img curso mde tá parece que ele tem uma biblioteca própria aqui ok vamos lá vamos continuar salvar vamos ver para onde que a gente vai ser direcionado agora beleza então já passamos então a parte do anúncio tá queria o anúncio é um anúncio só e agora vamos clicar em prosseguir beleza prontinho foi agora é a última parte é a última é a última que é a segmentação essa parte é muito muito importante tal até diria que seja e assim é uma das mais importantes do anúncio porque é onde você segmenta onde você diz para que o anúncio vai ser exibido quer ver um exemplo bem tosco para que você vai exibir anúncio de óculos para quem é cego cara não rola tá não tem a mínimo o mínimo sentido tá então essa importância de uma boa segmentação eu não vou esticar muito assunto aqui segmentação mas repito é uma das matérias é um é um dos campos uma uma das áreas assim de de maior taxa de erro as pessoas esquecem que tem que tem que segmentar o anúncio e por isso gastam além do que precisa bom seleciona baixo tipo de segmentação de acordo com o tipo de página onde seus anúncios são veiculados aonde seu anúncio vai ser exibido é você quer que fica nas páginas do uol do site uol e site parceiros sim eu quero é vai ser no é no web e mail e no bate-papo tá você poderia marcar isso aqui ou vai ser uma divulgação esse divulgação livre não tem disto o que é esse aqui seu anúncio terá grande exposição nas páginas do uol bom teoricamente seria o mesmo do primeiro né esse botão aqui eu acho que tá aqui para só prestar linguiça porque aqui vai ter exposição nas páginas do uol e site parceiro exatamente que tá aqui a página do uol e site parceiro bom acho que enfim eu não não vi muito futuro aqui não vou lá para o padrão são páginas da uol e sites parceiros e agora vamos lá é assunto né quais são você pode filtrar a exibição do seu anúncio por assunto palavra-chave assunto mas você pode combinar assunto mais palavra-chave e por aí vai é deu nome para sua segmentação tá eu vou então segmentar por assunto deixa eu ver se tem mais marketing que mm mm ame opa não tem já encontrei um pequeno problema aqui ó deixa eu ver se eu consigo como escolher os assuntos se eu consigo digitar não não consigo bom eu vou tentar aqui ó é beleza assim você vai escolher o que tem a ver com você se você for anunciar shampoo por exemplo beleza estética é pra você só que pra mim aqui nesse caso não é tá economia tá talvez sim educação educação é muito amplo né eu vou eu vou tirar isso aí esporte gastronomia imóvel o jornal notícia não mobile economia não tá no mínimo deve ser economia em celulares tá bom vou deixar isso aí mobile público público já masculino tinha relacionamento saúde segurança tecnologia pode ser turismo não pronto eu acho que eu acho que eu acho que isso aqui pra mim tá bom não vai fazer igual o meu tem que pensar no que você tá vendendo eu tô vendendo eu tô fazendo é criando anúncio para um curso de marketing digital curso online tá beleza agora vou escolher as palavras-chave digite palavras-chave relacionada ao seu anúncio bom no meu caso fácil marketing aí de um vírgula e espacinho né marketing digital vírgula espacinho vou botar criar anúncio na internet vírgula espacinho a chover que mais botar assuntos é mais assim nem 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 tão genérico né criar fanpage é criar canal no youtube criar um negócio online trabalhar online e opa aqui deu uma uma erradinha né online e pro último trabalhar trabalhar em casa também montar negócio na internet poderia botar também trabalhar pela internet enfim ele vai aqui ó tá vendo que ele tá dando uma opção que algumas ferramentas de anúncios google da isso o facebook da isso é um site de referência poderia escolher um site de referência dentro de dentro de marketing digital e colocar aqui tá e mandar buscar ele vai vasculhar esse site e vai entender exemplo o site da webmotor que fala sobre carros ele vai entender que as minhas palavras-chave são são seriam sobre comprar carro alugar carro comprar moto alugar moto vender e por aí vai tá beleza então já fiz assunto tá já fiz palavra-chave e agora vou fazer região 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 aqui eu vou te dar uma uma dica evita evita fazer assim botar tudo numa assim todos os locais aqui ó isso aqui tá vendo num anúncio só tá tenta fazer por exemplo é região tá centro-oeste norte um para centro-oeste e um para norte um para nordeste um para sudeste e um para sul porque porque você vai de fato de se depois que o que o que o que o que o nome começar a rodar você vai ter o o chamado ctr algumas variáveis de rendimento na campanha então você vai poder saber o que qual campanha né se é a campanha do centro-oeste do norte nordeste, sul, enfim, que está com uma melhor rentabilidade, ok? Então, no sudeste, eu vou marcar São Paulo, Rio, e vou marcar Minas, vou marcar todos, vou pegar toda a região sudeste aí. E dentro de estado, ele está deixando que eu adicione cidade. Bom, eu não conheço muita cidade de São Paulo, Minas e Espiritão, então eu vou tentar adicionar uma aqui no Rio de Janeiro. Selecione, eu vou botar Araruama, deixa eu botar capital. Nossa, nem eu sabia que o Rio tinha tanta cidade assim. Nossa Senhora, vou botar Rio de Janeiro. Beleza. Enfim, você vai adicionar a cidade que você quiser, ou deixar sem nada, porque ele vai exibir para todo o estado do Rio de Janeiro. Aqui, teoricamente, ele vai exibir só para a cidade capital, só para Rio de Janeiro. Dê o nome para a sua segmentação. Vou dar o nome de curso MDE, tá? Esse é só para o efeito de organização, tá? CPC máximo. Eu já falei sobre CPC em outros vídeos. CPC é o custo por clique. Esse aqui você já aprendeu lá no módulo de Google AdWords, tá? Máximo. Qual é o máximo que você topa, tá? Lembra que é um leilão. Qual é o máximo que você topa pagar por um clique? Um centavo? Dez centavos? Aqui, ele está marcando que ainda é insuficiente. Um real? Está dizendo que é excelente. Eu vou tentar baixar um pouco. 0,50. Médio. 0,75. Bom, deixa eu tentar 0,60 centavos. Eu vou deixar aqui. Tá, faz o seguinte. Eu vou botar 0,50 centavos, tá? Médio. Não sai botando aqui 2, 3, 10 reais, 1.000 reais, não, tá? Pelo amor de Deus. Começa de baixo. Aí depois, se você ver que não está tendo muita exibição, você vai escalando. Você vai aumentando isso pouco a pouco, tá? Então, eu estou começando aqui com um CPC máximo de 0,50 centavos, ok? Vou clicar em prosseguir. E, ah, esse valor é você que arbitra. Lógico, tem até uma matemática para se calcular isso. Só que isso aqui seria assunto para um curso de tráfego avançado, tá? Onde você vai entender como é que a precificação vai atuar, ela vai afetar o CPC. Isso existe, tá? Não estou dizendo que não existe, não. Aqui eu chutei, mas existe um método mais incisivo, mais matemático para você calcular o máximo que você pode pagar por um clique, dependendo, ou seja, em função do valor do produto ou do serviço que você vai vender, tá bom? Isso existe. Já saiba que isso existe. Mas aqui, no nosso curso aqui, a Marketing Digital é Essencial. Estou passando o Essencial para você conseguir fazer sozinho e lançar o teu produto na internet. Criar a tua página, fazer o teu anúncio e vender, ok? Vamos lá, clica em prosseguir. Ah, a palavra está... Ah, tá. Deu algumas chiadinhas aqui, ó. Tá dizendo que, a princípio, ó, composta por um número maior do que três palavras. Tá dizendo que não pode. Nossa, é... É chatinho, hein? Esse cara é chatinho. Vamos lá, vamos editar isso aí. Palavra-chave. Não pode ter mais do que três palavras. Três palavras. Bom, então... Deixa eu tentar editar isso aqui. Queria dar um... Um clique duplo, tá? Então, eu tirei o Na, vou dar um Enter aqui. Esse aqui, criar canal no YouTube. Dar um clique duplo aqui. Tirei o No, dou um Enter. Queria montar um negócio na internet. Ah, caramba. Beleza. Então, tem três... O que ele me disse foi, ó... Só pode... Pelo que eu entendi. Só pode ter o máximo três palavras-chave. Então, beleza. O máximo que tem é três. Criar canal no YouTube, trabalhar em casa e por aí vai. Vamos lá, prosseguir. Vamos ver se vai chiar alguma coisa agora. A palavra-chave, criar negócio online, é composta por um número maior que três palavras-chave. Criar negócio... Criar um negócio online. Ah, tá. Caramba, que negocinho chato, hein? Criar... Não tá deixando. Então, se certifique, então, de trabalhar com, no máximo, três palavras... Três elementos em cada palavra-chave que você botar aqui, tá? Em cada palavra-chave, cauda longa, tá? Isso aqui, ó... Só pra você entender. Montar negócio internet. É uma palavra-chave cauda longa. Ela tem mais de um componente. Montar negócio ou criar negócio internet. São três elementos aí. Agora, acho que vai. Vamos lá, prossegue. Tá. Pensando aqui. Opa. Prontinho. Campanha criada com sucesso, tá? E... Enfim, o anúncio... Elton, o anúncio vai rodar? Não. Não vai. Agora não. Porque o que que falta? Falta você ter crédito na conta, tá? Mas isso aqui, ó. Foi super fácil. Aliás, foi mega fácil. Foi muito mais fácil do que o Google AdWords, tá? Eu acho que você vai agora ficar de olho nessa campanha. Eu vou ter que ficar de olho. Otimizar. Variar o CPC pra, pra... Sei lá, 55. 45, 45. Vou ter que ir mudando. Vou ter que mudar a segmentação, tá? E a campanha, gente. É feita na base de criar e ajustar. Criar e ajustar. Criar e ajustar. Então, você vai sempre otimizar isso aí. Tá, joia? Bom, essa aula foi um pouquinho longa, mas queria que você tenha aprendido que existe água fora do oceano Google Facebook. Vem pro UOL, tá? Vem pro UOL com 100 reais e aí você consegue um CPC de aí de em torno 50 centavos, que foi o que eu botei. Poderia ser menos, tá? E você, assim, você consegue também fazer anúncio usando outras coisas que não sejam o Google e o Facebook. Tá bom? Então é isso. Na próxima aula, então, eu falarei sobre o Gemini. Como é que você vai fazer anúncio no Yahoo. Um abraço, paz e luz e te vejo lá. Um abraço, paz e luz e te vejo lá.